Desde os 13 eu tô tipo Colin De peito e branco, exalando two on two E sempre que as ligam pra mim, esse meu manto Trouxe Jack Royal, saludo Desde os 13 eu tô tipo Colin De peito e branco, exalando two on two E sempre que elas ligam pra mim, esse meu manto Trouxe Jack Royal, saludo Travarei de Lacoste, hoje trajadão de Gucci Sempre vivendo um loop Parfume e salute, para a família saúde Os inimigo que lute, pros menorzinho que curte Sonha num parça um foot, larga e queira, usa Se quer progresso, estude Estude, ou, acho que foi um distúrbio Quando penso em largar tudo E dar as costas pro mundo E me jogar para o nada Cansado só do escuro Canso do penso em tudo De obter pouco lucro E trabalhar feito tudo Favelado no topo, pra eles não é comum Casa própria, piscina de jeito nenhum O salário, o atrasado, família e jejum E que cê só nos veste já é incomum Para fazer esse verso, viajei no multiverso E me encontrei no futuro, que no presente espero Mesmo sendo muito esperto, tendo conflitos e ternos Seu vagabundo de terno, sem trabalhar no congresso Sem se jogar para o mundo, e ser julgado num mundo moderno Preparado para a guerra, pra guerria do inferno Um maloqueiro modesto, fui destinado a isso E quero apenas meu médico, e quero apenas meu mérito É só isso que eu espero, é só isso que eu espero, é só isso que eu espero, é só isso que eu espero Desde os treze eu tô tipo Colin De preto e branco, exalando 2x2 E sempre que elas ligam para mim Trouxe meu manto, trouxe Jack Royale, saludo Não tenho mais tempo, sou exemplo para a nova geração Virado no estúdio, onde tudo me tira na contramão Meu silêncio quer falar, meu interior quer gritar Quantos vão me escutar, mas não vão me abalar Viver num momento sem erro nenhum, nenhum, um? Cada noite um déjà-goo Estaciado com efeito virgul Tá dando e colhendo os meus frutos Desde os treze eu tô tipo Colin De preto e branco, exalando who are you E sempre que elas ligam para mim Trouxe meu manto, trouxe Jack Royale, saludo Desde os 13 eu tô tipo Colin De preto e branco, exalando chuan-chu E sempre que elas ligam para mim Trouxe meu manto, trouxe Jack Royale, saludo Trouxe meu manto, trouxe Jack Royale, saludo